Queridos amigos e irmãos, nesta solenidade de São João Batista, a Palavra de Deus apresenta-nos a figura profética de João Batista. Escolhido por Deus para ser profeta, ainda antes de nascer, ele é um dom de Deus, um dom de Deus para o seu povo. Sublinhando a importância de João na história da salvação, a liturgia não deixa, contudo, de mostrar que João não é a salvação. Ele veio apenas dirigir o olhar dos homens para Cristo e preparar o coração dos homens para acolher a salvação que estava para chegar. A primeira leitura deste domingo apresenta-nos uma misteriosa figura profética eleita por Deus desde o seio materno, a fim de ser a luz das nações e levar a Palavra ao coração e à vida de todos os homens. Impressiona especialmente a centralidade que Deus assume na vida do profeta. Toda missão profética brota de Deus e sustenta-se de Deus. O profeta é alguém chamado a testemunhar Deus no meio dos homens, mesmo quando os homens proferem, acham que é melhor viver sem Deus e edificar a sua vida à margem de Deus. João Batista, o profeta, assumiu plenamente a missão de testemunhar Deus. Convocou os homens para o encontro com o Deus encarnado, convidou os homens a despirem no egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, a violência, a ganância e a preparar o coração para acolher a proposta de salvação que Deus veio fazer em Jesus. Este programa não perdeu atualidade. O apelo à conversão, à revolução das mentalidades e das atitudes e o convite a acolher a liberdade que Deus nos oferece, continuam a fazer sentido e a ser o núcleo essencial do anúncio profético. O verdadeiro profeta não concentra em si próprio a atenção das multidões, não se exibe e recebe a adoração das pessoas, não quer ser admirado e aclamado, não está atrás do sucesso querendo aparecer nas revistas sociais, promovendo a própria imagem. O profeta é o servo de Deus. que se esconde atrás do cenário enquanto aponta os focos para Deus e cuja função é fazer incidir em Deus os olhos dos homens. Não é o profeta que deve aparecer, mas nele é Deus que os homens devem encontrar. O relato do nascimento de João, filho de Zacarias e de Isabel, está marcado por uma grande alegria, porque através dele chegaram os tempos novos, os tempos do cumprimento das promessas de Deus, o tempo da misericórdia de Deus. Por ocasião da circuncisão põe-se a questão do nome que irá ser dado ao menino. Os vizinhos e parentes dão como adquirido que o menino se chamará como pai. No entanto, Isabel e Zacarias escolhem outro nome, João, sugerido pelo anjo. O nome João significa literalmente o Senhor concede graça. Isto é, o menino é um dom de Deus, é graça de Deus, é expressão do amor de Deus. E o primeiro sinal da graça que Deus vai derramar sobre os homens, através do Messias que está para chegar, é ele, é João. Por isso, João é um dom de Deus. Vem com uma missão de Deus e é um sinal da presença de Deus no meio do seu povo. A história de João fala-nos, em primeiro lugar, de um Deus que ama os homens e que tem para lhes oferecer um projeto de salvação e de vida plena. É por isso que ele inventa formas humanas de vir ao encontro dos homens, de lhes fazer chegar a sua palavra e as suas propostas, de questioná-los e interpelar com a palavra profética. Ao celebrar esta solenidade, nós estamos celebrando Deus, que é amor, Deus que se revela na figura do profeta João. E aqui uma pergunta. Eu tenho sido sempre, para os meus irmãos, um dom de Deus? Um sinal vivo e profético do Deus que os ama e que lhes oferece a salvação? Então, os vizinhos e parentes, as pessoas que eu conheço, com quem eu convivo, encontram em mim a manifestação de Deus? É bom que cada um responda para esta pergunta. No relato do nascimento de João, transparece a centralidade de Deus na vida do profeta, desde o seio materno. O profeta é o homem de Deus, cuja vida tem origem em Deus, cuja vocação só faz sentido à luz de Deus, cujo alimento é o próprio Deus, cujas palavras são palavras de Deus. Tenho consciência de que Deus tem de estar no centro da minha vida e que a minha vocação profética só faz sentido se eu aceitar viver numa ligação quase que umbilical com Deus? No relato do evangelista Lucas, fica bem expressa a diferença entre João e Jesus. João não é a salvação. Ele veio apenas para dar testemunho da chegada iminente da salvação. O profeta precisa ter consciência do seu papel e do seu lugar. Ele não é a luz. A sua missão não é levar os homens a aderir à sua pessoa, mas a pessoa de Jesus. O profeta deve ter cuidado para não usurpar nunca o lugar de Deus. Zacarias tinha posto em dúvida a palavra do mensageiro de Deus. Esta dúvida tornou-o mudo. Mudo porque surdo. Quem fica surdo ao apelo de Deus fica ao mesmo tempo mudo, incapaz de falar. Porque não acolheu a mensagem de Deus, não podia anunciar qualquer mensagem. Ora, eis que Isabel, sua esposa, dá ao mundo um filho e quem dá o nome de João cabe ao pai. É, na tradição daquele tempo, escolher o nome para o seu filho. Zacarias, animado pelo Espírito de Deus, não opus qualquer resistência. Depois que Isabel disse que o nome dele é João, ele também escreveu na tabuinha. O nome dele é João. Então, porque fez a vontade de Deus, torna-se um homem livre. Livre de falar. Livre de bem dizer a Deus. Seríamos tentados de dizer, desde os seus oito dias, pela sua presença, aquele que será o último profeta da antiga aliança e o primeiro a mostrar o Messias, oferece a Deus a ocasião de manifestar a sua obra criadora e libertadora. A mão do Senhor, diz o evangelista Lucas, estava com ele. Então, compreendemos a interrogação da multidão. O que virá a ser este menino? A resposta será dada 30 anos mais tarde. Ele será o precursor, aquele que precede o Messias que deve vir. João Batista será o único ser humano, com a Virgem Maria e Jesus, naturalmente, de quem a Igreja celebra o nascimento terrestre. Para todos os outros santos, ela faz memória do seu nascimento para o céu, isto é, da sua morte. O Batista teve este privilégio porque recebeu o Espírito Santo desde o seu nascimento, quando Maria, cheia de graça, foi visitar a sua prima Isabel. Ele é o maior dos profetas de Israel, porque reconheceu e designou o Messias. Isso aconteceu em toda a sua vida. Até o fim, permanecerá fiel à sua missão de porta-voz de Deus e a sua morte será miserável. Poderia ser tentado de tornar-se e de fazer-se Messias. Aceitando a sua missão, João Batista nada reivindicou para si. Viveu numa total humildade, sabendo fazer a vontade sobre si mesmo. Pude, então, viver no amor que tem a sua fonte em Deus. Amigo do Esposo, amigo de Jesus, o Esposo, ele reconheceu que Jesus era maior do que ele. tornou-se assim, para nós, um exemplo na nossa caminhada de seguimento de Jesus, para que deixemos nós também, Jesus crescer em nós. Que isso seja também a nossa alegria. E que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.